Pessoal, aqui na nossa aula 4 de tabela dinâmica, na verdade é uma dica muito rápida, é algo bem simples, mas que pode nos ajudar bastante no dia a dia. Quando nós colocamos um filtro aqui, na parte de filtros da nossa tabela dinâmica, a gente já sabe que ele vai aparecer aqui então, né? Todos os filtros vão aparecer nessa parte aqui. Uma coisa muito legal, pessoal, que a gente não sabe, muita gente não sabe, que sempre que a gente quiser fazer algum filtro, pessoal, clica aqui e escolhe camisa ou escolhe gravata. Ah, quer voltar tudo? Clica aqui, clica em tudo, né? Todo mundo vai fazendo filtro por aqui. Uma dica bem interessante, pessoal, é que a gente não precisa ficar clicando aqui nas cidades, né? A gente pode simplesmente digitar aqui em cima, né? E dar um Enter. Meia. Pronto. Ele já selecionou meia para mim. Gravata. Selecionou gravata para mim. Ah, eu quero voltar às informações que eu tinha antes. Eu escrevo tudo. Dou Enter. Pronto. Região. Sul. Cidade. Belo. Horizonte. Pronto. Não tem nada na região Sul e Belo Horizonte. Certo? Então, vou voltar tudo. Vou voltar aqui agora. Curitiba. Pronto. Agora sim. Então, pessoal, olha que legal. A gente consegue ir fazendo esses filtros, digitando as informações aqui do jeito que a gente quiser. Então, vou colocar camisa na região Nordeste. Pronto. Está feito o filtro. Vou voltar tudo. Vou voltar tudo. Pronto. A nossa planilha volta ao normal. Então, essa é uma dica muito rápida. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E vamos seguir nessa série de tabela dinâmica. Está muito legal. Tchau.